Então vamos começando aqui fazendo a atualização Então vamos lá, 31,80 aí nós temos Peru 34,77 Peru novamente 00,50 Galo 56,93 aí nós temos veado No quinto, gato, gato e gato Na LK, nós tivemos elefante, cobra É difícil a gente acompanhar dois canais, né? É crítica dos dois lados, então fica difícil Elefante, cobra Veado, pavão, avestruz, galo e cachorro Aí na LK Bom, os atrasados, deixa eu aqui atualizar os atrasados Atrasados amanhã, touro e pavão Touro e pavão Os atrasados para PTM amanhã Touro e pavão Estou tentando aqui me concentrar Estou tentando me concentrar aqui O geral, amanhã a gente... A gente atualiza, tá? Então vamos fazer a cruz do dia De amanhã Bom, como eu sempre digo Amanhã é dia 25, né? A gente desce aí o dígito 5 E somo mais 3 Então 5, 6, 7, 8 8, 9, 10, 11 11, 12, 13, 14 Tá? Então a cruz do dia 58, 41 Pra amanhã, tá? A cruz do dia de amanhã 58, 41 Ok? Então é isso Tá tudo confirmado E amanhã domingão E amanhã domingão Vamos ver aí como é que a gente vai trabalhar amanhã Às vezes amanhã É... Eu vou fazer aí só às 11 horas Vamos ver como é que vai ser, tá? Às vezes amanhã só às 11 e às 14 horas Às 16 horas Pelo menos às 16 horas Nós Às vezes não vamos fazer mais, tá? Então... É isso aí Então pelo menos aí no domingo Quase praticamente certo Que às vezes às 16 horas Nós não vamos mais fazer Mas... Às 11 é praticamente certeza Vamos ver Estamos decidindo aí Tá? Então... Obrigado a todos Até amanhã aí E... Fica todo mundo com Deus, tá? Abraço, gente Até amanhã Fui!